Olá, meus caros. Nós vamos agora conversar um pouquinho a respeito de uma comparação que eu imagino que você já quis fazer várias vezes aí na sua empresa. Estou falando de comparar como é que fica o imposto de renda que a sua empresa tem que pagar no lucro real e no lucro presumido. Você já deve saber disso. Existem essas duas formas de tributação que são usadas por todas as empresas que não são optentes do Simples Nacional e que se a sua empresa, portanto, não é optente do Simples Nacional, você tem que escolher entre uma e outra. O vídeo que nós vamos assistir juntos hoje aqui vai ensinar você a fazer essa comparação. Mas antes de eu entrar na comparação, eu só quero te contar uma coisa. Comparar o lucro real e o lucro presumido em si, você vai ver, é relativamente simples. Acho até que eu nem devia gravar esse vídeo, porque você vai achar que o trabalho do contador é muito fácil quando você entender como é a comparação. Mas vou gravar mesmo assim, vou correr o risco. O que é um segredo, que é talvez a parte mais difícil dessa comparação, é o fato de que você pode fazer a opção entre o lucro real e o lucro presumido apenas uma vez por ano. Não pode sair mudando aí conforme as análises dos números indicam. Então, sempre no mês de janeiro de cada ano, você faz a opção ou pelo lucro real ou pelo lucro presumido e aquela opção vale para o ano inteiro. Então, você faz a opção em janeiro para um ano que virá à sua frente. E nós vamos analisar nesse vídeo, você vai compreender perfeitamente bem, que existem determinadas variáveis que nem sempre você conhece em janeiro e que vão fazer com que o pêndulo da balança de vez em quando vá mais para o lado do lucro presumido, de vez em quando vá mais para o lado do lucro real. É claro, é óbvio, o objetivo desse vídeo é te dar uma indicação de tendência. E a partir dessa indicação de tendência, você vai poder construir uma fórmula de raciocínio que vai permitir a você participar desse processo de escolha entre lucro real e lucro presumido. Eu digo isso, eu estou usando o termo participar porque muitas vezes o empresário deixa na mão do contador escolher se lucro real ou lucro presumido é bom, mas ele sempre fica com aquela pulguinha, aquela pergunta, aquele ponto de interrogação sobre será que a escolha foi boa ou não foi? Eu acho que se você assistir esse vídeo e compreender a forma de fazer essa análise, você vai se sentir mais seguro e vai até participar mais ativamente do processo. Então, vamos lá. Para facilitar o procedimento de análise, eu vou fazer uso, como a gente sempre faz, de tabelas que o nosso grande Felipe vai colocar no ar aqui e você vai acompanhando essas tabelas. A primeira delas é uma tabela muito simples, ela vai indicar para nós quais são os percentuais devidos de imposto de renda. Eu não sei se você sabe, enquanto o Felipe põe a tabela e eu vou contando, os percentuais de imposto de renda, as alíquotas de incidência do imposto de renda são iguais tanto para o lucro real quanto para o lucro presumido. Então, esta tabela que você está vendo aí vale para o lucro real e para o lucro presumido. O que essa tabela mostra para nós? Que o imposto de renda corresponde a 15% sobre o lucro. Então, você tem um lucro na sua empresa, sobre esse lucro você paga 15% do imposto de renda. Agora, existe um adicional, é um adicional previsto na legislação e que corresponde a 10% da parcela do lucro que exceder a R$ 20 mil por mês. Então, se você tem um lucro num determinado mês de R$ 20 mil, você vai pagar um imposto de renda de 15%. Se você tem um lucro num determinado mês de R$ 30 mil, você vai pagar 15% sobre os 30 e mais 10% sobre a parcela que excebeu R$ 20 mil, ou seja, sobre R$ 10 mil. Então, é esse o cálculo. Nesse vídeo nós vamos avançar. Esta tabela, como eu disse, ela vale tanto para o lucro real quanto para o lucro presumido. O que muda no lucro real em relação ao lucro presumido não é o percentual sobre o qual incide o imposto. É sim a forma como nós vamos apurar o lucro da sua empresa. Então, vamos dar mais um passo aí na nossa conversa. Na sistemática de apuração do lucro real, você vai ver numa tabelinha muito resumida aqui, o cálculo é feito com a utilização de dados reais da sua empresa, até um pouco por conta disso que a base se chama lucro real, e que de uma maneira extremamente resumida, e eu estou sendo até permissivo de usar um resumo tão grande assim, mas se a gente pudesse resumir ao extremo, o cálculo do lucro real poderia ser resumido entre eu pego o total das suas receitas, subtraio o total das suas despesas dedutíveis e encontro o seu lucro real. É claro, para isso eu tenho que fazer toda uma escrituração contábil, demonstrando essas despesas, essas receitas, enfim, tem todo um procedimento técnico que não é o objetivo desse vídeo. O único ponto que eu quero ressaltar nessa fórmula simplificada que eu te dei, é que, nós fizemos questão até de colocar isso no nome, você só pode deduzir aquelas despesas que têm comprovação ávia e que são compatíveis com o exercício das atividades da sua empresa. Muitas vezes as empresas têm despesas que não podem ser dedutíveis, mas que afetam o caixa, mas não servem para reduzir na hora de apuração da base de cálculo do imposto. Eu vou dar aqui um exemplo para você. Por exemplo, um exemplo bem básico, multas de trânsito. Multas de trânsito não são dedutíveis das suas receitas para fins de apuração do lucro real, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda. Assim como multas de trânsito não são, tem uma série de outras despesas. Vou dar até um exemplo absurdo aqui, que as empresas nem devem fazer isso, mas se você pagou um determinado prestador de serviço, por exemplo, e ele não tinha uma nota fiscal para te dar, se a gente não tem um documento hábil, aquela despesa também não é dedutível para fins de imposto de renda. Então, você tem que entender que quando você olha os números financeiros da sua empresa e encontra lá um resultado, não é aquele resultado que será base de cálculo para o imposto no lucro real. São os números contábeis, seguindo a regra do que é dedutível e do que é compatível com a sua atividade. Tá bom? Muito bem. Então, você já entendeu como é que se apura o lucro real. Receitas menos despesas dedutíveis dá o total do lucro real, que vai ser base de cálculo para o imposto de renda. Vamos dar mais um passo agora adiante. Vamos fazer um exemplo de uma apuração do imposto de renda numa empresa tributada pelo lucro real. Da mesma maneira, nós vamos usar uma tabela que vai facilitar e nessa tabela eu vou descrever para você os principais pontos que nós precisamos ter na mão para fazer essa conta. Primeiro ponto é o seguinte, nós temos que apurar suas receitas. Eu estou dividindo aqui para você seguir meu raciocínio, as receitas da seguinte maneira. O total de receitas de vendas de produtos, que eu estou supondo seja 100 mil reais, e o total da receita de prestação de serviços, que vamos supor tenha sido 50 mil reais. Quando eu somo os dois, eu encontro o total de receitas da sua empresa que dá 150 mil reais. Pronto, eu já tenho um primeiro dado para a nossa apuração do lucro real. No passo seguinte, eu vou retirar dessas receitas o total de despesas que a sua empresa teve. É assim que funciona na contabilização. Quando nós estamos aqui fazendo a contabilidade, nós lançamos todas as suas despesas. Vamos supor que o total de despesas que a sua empresa teve foi de 127 mil reais. Se eu tirar 150 mil, que foi a receita total, menos o total de despesas e custos que a sua empresa teve, eu encontro um lucro contábil de 23 mil reais. Muito bem. Eu ainda preciso continuar a minha conta. Na contabilidade, a gente tem que fazer uma escrituração especial para fins de apuração do imposto de renda, que é uma coisa chamada livro de apuração do lucro real, é o LALUR. No LALUR, eu vou adicionar ao lucro contábil, tive lá um lucro contábil de 23 mil, eu adiciono ao lucro contábil aquelas despesas que a legislação não permite a dedução. Vamos ficar no meu exemplo. Vamos supor que você pagou uma multa de trânsito no valor de mil reais. Então, eu pego o lucro contábil de 23, adiciono essa despesa indedutível de mil reais e encontro o que a gente chama de lucro real, 24 mil reais. Pronto. Fiz a apuração do lucro real. Nós já estamos prontos para dar mais um passo, vamos trocar a tabela. Nós agora vamos fazer o cálculo do imposto de renda à pessoa jurídica devido no formato de lucro real. Você vai ver que o cálculo é muito simples. O que nós vamos fazer? A gente pega o valor do lucro real, que nós apuramos conforme a tabela anterior e que deu 24 mil reais. Sobre esses 24 mil reais, eu aplico a alíquota do imposto de renda, 15%. Quando eu faço 15% de 24 mil, eu encontro um imposto de renda a pagar de 3.600 reais. Resta agora lembrar que se o lucro do mês foi maior do que 20 mil, nós temos que pagar um adicional de 10% sobre a parcela que excedeu 20 mil. Como o lucro desse mês foi de 24 mil, eu tenho 4 mil reais de excesso. E nós temos que, sobre esses 4 mil reais, pagar mais 10%, que dá 400 reais. Quando eu somo o imposto de renda de 3.600, mais o adicional devido de 400 reais, eu encontro o total do imposto a recolher, que dá 4 mil reais. É esse o valor do imposto de renda que a sua empresa optante do lucro real vai pagar.